Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Eu venho aqui dizer para você que eu acho que nós da família Loro, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Loro, uma ironia mesmo, ter ido véspera de finados, é um filho amado, esteve ao meu lado durante os últimos 25 anos. Que me deu, que deu vida na verdade, é uma ideia. E como é importante na vida, você ter ideias, e de repente essa ideia se transformar numa realidade. Que hoje eu não estou perdendo só o Tom. Hoje eu estou perdendo o Tom, um grande amigo. Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E com ele foi junto o meu filho, que eu sempre considerei assim, o Loro e o Tom. Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. É de verdade, assim como a mãe que perde um filho, um companheiro, porque o filho da gente é um companheiro, que está junto, que você veio nascer. E ele era isso, né? Mas, por mais que minha produção toda e a direção da casa estivesse preocupada comigo hoje aqui, E eu não podia deixar de estar aqui, moída por dentro. E deixar todos os que amam o Loro, né? Sem essa última homenagem, né? Dessa manhã, né?